A gente tá aqui dentro como a gente joga dentro da ilha, é em cima dos caras! Ei, sem ansiedade, hein! Não pode ser ninguém expulso não, cara! Vamos terminar com o 11, pô! Não leva gol hoje, hein, galera! Tranquilidade, não tem que ter ansiedade! É 90 minutos pra gente fazer o gol! Só jogar forte que o gol vai sair o mais antes possível! Vamos lá! Vamos aproveitar a oportunidade, nós ralamos pra caramba! Olha a dificuldade que nós tivemos pra chegar aqui! Tivemos bastante dificuldade! Agora Deus nos colocou aí com a condição de conseguir o nosso objetivo! Então não vamos deixar escapar! Vamos com tudo, vamos com tudo! Jesus tá comigo! Jesus tá comigo! Jesus tá comigo! Um, dois, três, vitória, vitória, vitória!